Olá, seja bem-vindo ao módulo Musicalidade Aplicada aos Exercícios Físicos. Meu nome é Paulo Amaral e será um prazer ministrar essa aula para você. A primeira coisa que nós devemos saber com relação à musicalidade é que ela promove diversas sensações, que pode ser tanto de alegria, de raiva, de euforia ou lembranças do passado. Por isso que é fundamental você escolher adequadamente, saber quais são as músicas dos seus clientes, alunos, para não errar quando for ministrar uma aula coletiva. Além disso, a música, ela influencia principalmente no prazer e motivação das pessoas para que ela tenha uma continuidade na prática de atividade física. Pode apresentar uma sensação de desligamento ou o estado de fluxo ou fluência, melhorando a autoconsciência e do sentido de fusão com atividade e com o ambiente, aumentando assim a percepção do prazer. Logo, por meio da música é possível definir a velocidade de execução dos movimentos corporais através de constantes marcações, influenciando assim a intensidade da atividade, tornando a prática mais motivante. E um dos itens que é fundamental você prestar atenção é na escolha musical, porque você tem que considerar as habilidades motoras de cada um dos seus alunos. E por último, é importante também mencionar que a música é uma estratégia para evitar o cansaço das pessoas, dor ou tensão psicológica durante a prática de exercícios físicos. Eu vou agora abordar a estrutura musical, composta por unidades de tempos ou de compassos, também conhecido como macrobits. A unidade de tempo é o padrão de velocidade em que a música é tocada, contados por número de batidas por minuto, também conhecido como BPM. E daqui a pouquinho eu vou mostrar pra você um software de como você pode dominar e fazer esses ajustes do BPM. Como este é um curso destinado a profissionais de educação física para atuar com música na prática de exercícios físicos, é importante que você entenda o conceito de oitavas e frases musicais. Uma oitava musical é composta por dois quartenários, que são quatro pulsos ou tempos musicais. Observe aqui na figura ao lado e você vai perceber que temos marcações do 1 ao 8, sendo que o momento 1 é quando você tem o maior destaque, principalmente nesse momento que você vai fazer a contagem, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E assim sucessivamente. Eu vou agora mostrar o software pelo qual vai te ajudar a fazer essa contagem musical e identificar os BPMs. Para colocar na prática e maior compreensão do conceito de oitavas e frases musicais, eu vou utilizar esse software da Virtual DJ, que você consegue ter o link aqui abaixo. Lembrando que existe uma versão gratuita, que é a que eu estou utilizando aqui, e também a versão paga, pelo qual você tem mais recursos. O que é interessante da aplicação do pitch, é que dependendo da maioria dos seus alunos tiver menor habilidade motora, você pode diminuir o pitch, como eu estou fazendo aqui agora, de 130 até, por exemplo, 120 BPM. Enfim, vou soltar aqui a música. É interessante que você consegue ver as marcações, né? Mas na primeira batida, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. 1. É importante você identificar o início das oitavas. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. 1. 1. 1. Muito bom! Então, perceba que a cada uma oitava pode acontecer algo. Eu falo que a mágica de você fazer uma prescrição é mapear a música. Só que, na prática, na atuação profissional, você tem um conceito de frases musicais, que é a junção de quatro oitavas. Somando, são 32 tempos. Então, eu vou passar aqui de novo a música. E eu quero que vocês percebam que a cada quatro oitavas, a mágica vai acontecer. Vai ser incluído algum instrumento, ou vai ter um vocal. Vão perceber isso? Então, aqui no vídeo ao lado, eu vou fazer a marcação pela numeração. Cada item que eu vou mostrar é uma oitava. E após quatro oitavas, eu inicio novamente pelo primeiro. Vamos lá! Soltando! Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Segundo oitavo. Terceira oitava. Vai acontecer algo. Incluí a batida. Perceberam? Terceira. Olha o que vai acontecer. Vai ficar diferente agora. Mudou. Vamos para a terceira oitava. Ótimo. Próxima frase. Continua. Mais. E a última. Um. Muito bom. Ficou mais fácil agora para você entender o conceito de frase musical? Só que para a gente fechar essa etapa, dessa primeira parte, você tem que entender que eu durante a minha atuação profissional, eu não posso ficar contando, eu não posso ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou ficar batendo o pé. Bater o pé é um processo de ensino-aprendizagem, para quem está começando agora, ou com a palma das mãos, mas, quando você for ministrar aulas, você tem que associar o seu vocal, a sua fala, comunicação verbal, a comunicação não verbal, que é você executar, por exemplo, o movimento, o padrão coreográfico, e além disso, corrigir as pessoas, ficar atento, ficar observando, para ver se alguém está se machucando, ou não, ou se você tem que progredir o exercício, ou regredir. Então, isso é ser professor. Então, percebam que a música, ela tem que ser parte de você, você tem que estar bem incorporado. Para isso, existem os sons de mudança. O som de mudança, geralmente, ele vem em 4 batidas antes de finalizar a frase musical. Algumas músicas, isso é muito evidente, outras já fica mais complicadas. Então, eu vou voltar mais uma vez esse trecho dessa música, para vocês perceberem, pela minha mão, eu vou sinalizar aqui, quando tem esse som de mudança. Vamos lá. Terceira frase, está chegando o som de mudança. Perceberam que aumentou a tonalidade? Pode ser um laser, algo assim. Prepara. Como se fosse mais forte, uma marcação. Duas. Terceira. Ou laser. Perceberam? Esse é um som de mudança, ou laser. Está chegando o próximo. Mudou. Começa a perceber, lá no fundo, olha. Som de mudança. As batidas a mais. E aí, nesse som de mudança, eu dou o comando de voz. Prepara. Corrida. Como estivesse fazendo uma corrida. Som de mudança. Step 30 Perceber como eu faço a antecipação E traz atenção no chão de mudança Corrida Smarter Boa! Então o que falamos? O conceito de uma oitava São oito tempos Frase musical que são 32 tempos E aqui também de antecipação Em outro vídeo eu vou falar sobre a questão que tem uma quebra musical É quando algumas partes da música, depende da música Pode ter mais de 32 tempos ou menos de 32 tempos Agora eu vou mostrar pra você como fazer o mapeamento de uma música Isso aqui é um exemplo Existem diversos autores que apresentam conceitos diferentes Mas na prática como que funciona? Eu tenho que dividir em estrutura musical ou segmento ou parte da música Que nós podemos chamar, por exemplo, de instrumental Ou um verso ou um refrão Na prática é assim Instrumental é quando eu tenho a maior parte das frases compostas por instrumento Pode até ter uma vocal, mas não tem uma história Então se isso acontecer, a gente caracteriza como instrumental O verso é quando é composto pela vocal Quando o cantor ou a cantora ele conta uma história E o refrão é a parte mais marcante de uma música É assim que é composto Lembrando que vão existir diversas formas Então pode ter instrumental 1, 2, 3 O que é fundamental você pensar em fazer essa divisão Que lá na frente eu vou mostrar porque é importante E na sequência que você identificou as partes musicais Eu vou fazer o que? Analisar a frase, o ritmo Se é uma oitava, se é uma frase musical Então eu vou colocar ou em formato de 1 por 8 Ou então 4 por 8 Se tiver uma quebra, por exemplo, 5 por 8 Isso aqui é uma quebra musical Mas eu tenho que saber quantos tempos tem cada um desses segmentos Um outro item que é muito importante também na sequência É você identificar se aquela parte, aquele segmento Que sensação que ela está transmitindo Qual é a intensidade Então é um movimento que ele é leve Que é moderado Se você tiver na dúvida pode ser leve barra moderado Moderado barra forte Porque eu sempre falo É a música que escolhe o movimento Porque aí você promove sensação nas pessoas E a última etapa é a coreografia Nesse vídeo eu não vou falar de movimentos coreográficos Eu vou deixar isso para um outro momento Mas a proposta aqui É que vocês aprendam a fazer um mapeamento de uma música Independente se vai ser uma aula neuromotora Ou se vai ser uma aula aeróbia Você já tem o mapeamento pronto Eu selecionei essa música Da Share Believe Porque é uma das músicas que tem todos esses elementos Tem som de mudança As frases elas são mais fáceis para você conseguir perceber Então assim, a nível pedagógico Eu estou usando essa música Tá bom? Qual que é a ideia aqui? Eu vou passar a música aqui umas duas, três vezes E automaticamente eu quero que vocês contem Qual é a estrutura da música Eu vou falando e anotando Então eu vou passar aqui três vezes a música Tá bom? Primeira etapa Vamos perceber que já desde o começo tem uma contagem Ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Um Isso é instrumental Vou chamar de instrumental Instrumental dois Ok? Como eu vou fazer um passo a passo Eu vou aos poucos Eu não vou fazer tudo ao mesmo tempo Coluna pro coluna Tem uma história Então é um verso Verso um A história vai ser continuada Verso dois Continua a história Quem tem essa música vai ver que vai entrar agora o refrão Refrão Esse é o refrão da música Põe de novo o refrão? Não Vai ser igual Mesma coisa Continua Não muda nada Verso um Repete É mesmo Do que o anterior Mudou Verso dois Por que dois? Que é igual Volta o refrão Como eu já conheço a música O verso agora vai ser diferente Verso três Verso três Verso três Percebo agora O refrão Só que esse refrão Ele tem uma pausa Então eu já posso colocar aqui Pausa Sem batida Sem batida Isso é legal O refrão De novo É que ele é mais lento Do que o refrão Que o 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 passado o ano O refrão E vai até o final E vai até o final Tem um conceito chamado de fade Quando a música diminui Mas eu vou manter o refrão Eu poderia colocar um fade Vamos colocar fade Finalzinho Enfim Eu identifiquei os segmentos musicais E para o vídeo não ficar muito extenso Eu já vou já automaticamente colocar o ritmo E a sensação Tudo bem? É isso que nós vamos fazer E aí vai ser o final desse vídeo Porque daí os outros vídeos eu vou falar Como que nós vamos selecionar As coreografias Que as pessoas têm que aprender a fazer Vamos lá Segunda e última vez Soltando a música Eu já tenho que ir contando aqui E automaticamente Entendendo as sensações Valendo Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, um Isso aqui é leve Três Quatro oitavas Isso aqui é um leve moderado Leve barra moderada Quatro oitavas também Aí o verso 1 Eu posso chamar de moderado Três Ele dá quatro oitavas também Segundo verso Ele é um moderado barra forte De próxima Não poderia ser o outro Eu poderia ser o outro Eu poderia ser o outro E esse Refrão Na parte forte da música Faz atenção Aqui eu vou continuar, não dá para falar, continua, 5, 6, 7, 8, volta para o versículo, 1, vou chamar de moderado. 1, 2, 3, 4, 8, verso 2, moderado barra forte, ou só moderado, como você preferir, 4, 8, volta o refrão, 1, já sei que é o forte, 3, 3, 4, 5, 6, 7, a última, 8, 8, olha como muda, 1, moderado forte, 2, 3, 4, 8, vamos dar, 1, moderado forte também, 3, 4, é a pausa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, são 4, 8, olha é leve, refrão, moderado, também são 4, 8, E a última parte, corte, entenderam o que é que eu dividi? Ele está pensando agora, ó, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Então eu tenho aqui um fade de uma oitava, que é, vai diminuindo. O fade você necessariamente não precisa colocar. Também não é errado eu colocar, por exemplo, eu tirar o fade e classificar como nove oitavas, seria uma quebra. Por que que não é errado? Eu posso pedir para a pessoa até o final e dar o comando. Só termina quando a música acabar. Espero que vocês tenham gostado desse módulo. Lembre-se de colocar em prática, faça o mapeamento de outras músicas e nos próximos módulos eu vou abordar sobre a construção coreográfica a partir do mapeamento da música. Um grande abraço e até mais!